Fala galera, meu nome é Kleber, eu sou engenheiro por formação, tô há 30 anos no segmento de tecnologia, 26 deles como integrador, e hoje, como diretor da Ogen, eu tô aqui para fazer com vocês o unboxing do nosso SR1000. O SR1000 é fabricado pela Magus. A Magus é uma indústria israelense de tecnologia de radares, radares aplicados para uso militar, cuja tecnologia vem agregar muito, muito valor para aplicação civil. E o que esses radares fazem? Eles vão antecipar o diagnóstico de uma tentativa de invasão da nossa área. Aplicada a diversas verticais de negócios, eu vou conseguir fazer o diagnóstico de uma tentativa de invasão, de uma aproximação, muito antes da invasão acontecer. É um sensor IP e a gente vai fazer juntos o unboxing desse produto sensacional, que tem uma área de cobertura gigantesca. Pessoal, vocês não vão acreditar, imagina que a gente pegue 10 maracanãs, o campo do maracanã, coloque eles enfileirados, que é o alcance de detecção para um veículo ou uma embarcação. E se a gente colocar isso de forma expandida, imagina colocar 60 maracanãs numa área de cobertura, esse sensor pequenininho de 36 cm por 29 é capaz de cobrir toda essa área. E o que ele vai fazer? A partir do momento que ele diagnosticar qualquer pessoa se aproximando do nosso perímetro, ele vai automaticamente pegar a câmera Speed Dome e direcionar. Ele vai fazer o absolute move. Ele vai comandar essa câmera como se fosse um operador no joystick. Então, ele vai acompanhar alvos simultâneos, até 100 alvos simultâneos, fazendo com que a gente gera alarmes quando a gente ainda está se aproximando da nossa área perimetral. Nós vamos expandir o primeiro anel de segurança em quaisquer condições, de clima ou de luz. A gente já falou para que ele serve. Agora, vamos ver o equipamento na prática, vamos fazer um unboxing junto comigo. Bora lá, galera. Essa é a caixa do jeito que ele vem de Israel. E aí, a gente vai abrir a caixa e vamos acompanhar o que que tem dentro. A gente tem aqui uma proteção mecânica para o nosso equipamento e já com uma condição anti-estática. Eu tenho um manual que acompanha o equipamento de instalação rápida. Eu tenho o meu certificado de compliance. Dentro da caixa, eu tenho toda uma proteção de espuma super importante para a questão de impacto. E aqui eu tenho o nosso equipamento, o nosso radar, o nosso sensor SR1000. O que mais que eu tenho na caixa? O sistema acompanha já os parafusos de fixação, a chave Allen e os parafusos Allen que a gente vai utilizar para prender, para fixar o nosso equipamento no nosso suporte. E como que a gente faz a fixação, Kleber? Muito simples. Na traseira do equipamento, que pesa só 3 kg, eu tenho 4 parafusos fêmea com espaçamento de 8,5 cm, onde eu vou encaixar o meu suporte com os parafusos Allen que acompanham o nosso produto aqui na caixa que vem de Israel. E como é que eu conecto esse equipamento? Como é que eu conecto o meu sensor nos meus sistemas de segurança? Uma porta IP. É um sensor IoT. É um sensor de rede nativo. E a gente vai utilizar um cabo que não está na caixa, mas ele acompanha o produto e esse cabo pode ter 1 metro ou 15 metros que é o default de fábrica que vem lá de Israel. Onde que eu vou conectorizar? Eu tenho aqui na parte inferior do meu radar, eu tenho uma conexão 12p e ele vem com essa trava, eu tenho uma tampinha, 1 quarto de volta desconectei e deixei ele na corrente pendurado para aqui. Se eu não estiver utilizando, como é um conector fêmea, eu vou fechar e vou mantê-lo nessa condição. Vamos pegar o cabo e vamos conectar. Já estou com o cabo em mãos. Aqui é uma conexão específica do nosso equipamento e eu vou abrir o conector, tirar a tampinha. Ele tem uma posição única. Eu tenho um vão no meu conector que vai para a parte de cima. E galera, eu não preciso rosquear, tá bom? É só colocar o nosso macho no conector, empurra e eu faço o travamento com 1 quarto de volta. Nessa condição ele já está conectorizado e a prova d'água. E na outra ponta do equipamento eu tenho um conector blindado RJ45. E esse conector é o conector que a gente vai conectar no Switch PoE ou no com o injetor PoE. Nesse caso a gente já está com o Switch PoE e vamos fazer a conectorização do nosso sensor. Plugado eu não tenho nenhuma luz, nenhuma informação que vem do radar. Aliás, ele não tem partes móveis. Isso faz com que o equipamento tenha um MTBF de 50 mil horas. A gente está falando no equipamento de 5.7 anos para primeiro defeito. Isso é super importante porque ele reduz muito a manutenção de campo, reduz mobilização para execução dos trabalhos. Isso é economia na veia. Radar já está conectado na rede. Agora é hora de a gente setar o número do IP do nosso sensor. Para isso a gente vai usar um aplicativo da Magus, que é o Radar Manager. Rodeio executável, ele já encontrou o nosso sensor SR1000F, a sua versão. Cliquei com o botão direito, Assign IP e aqui eu já tenho condição de fazer a troca do meu número do IP do meu sensor. 192.168.1.200. Posso setar também o meu número da submáscara de rede e o meu gateway. Ou deixo no automático. Set, ok. E o IP já está setado no nosso radar para que a gente possa inserir o nosso radar lá no MES. O MES que é o nosso software de gestão, que vai fazer toda a integração com os Speed Domes, com os nossos VMS e a gente vai abrir para ver a área de cobertura dele nesse momento. E agora a gente vai colocar o nosso radar no MES. Cliquei com o botão direito, Open Client. Ele já vai abrir a tela no navegador de login do nosso MES. Admin. Password. Login. E aqui eu estou no mapa MUND, para a gente poder colocar o nosso radar. Nome SR1000. E na localização, aqui eu posso tanto arrastar como eu posso localizar. Vamos lá para o Porto de Santos. Opa, já estou no porto. Vamos colocar o mapa do Google. A gente já tem a API integrada do Bing e do Google. E aqui aqui eu já estou vendo a área de cobertura do nosso radar dentro do MES. Vamos pegar o ângulo e fazer o ajuste de azimuth. E aqui eu estou protegendo praticamente todo o canal, toda a passagem de forma integrada com o nosso sensor. Save. Finish. E esta é a área de cobertura do nosso sensor SR1000. Na prática. Claro que a gente vai aí fazer toda a integração das câmeras, do VMS. Mas isso é assunto para o nosso curso, para o nosso treinamento, para o nosso EAD aqui no CT Segurança. E eu conto com a sua participação nesse treinamento que vai te dar clareza de tudo que o sistema pode fazer. Informações técnicas lá no site da Ogin estão disponíveis www.ogen.com. E eu te espero aqui no canal do CT Segurança.